Boa tarde, mostrando a vocês aqui um trabalho concluído nessa tarde, das araras. E as araras bem lindas, acabei de concluí-las nessa tarde. Para você estar na admirança da lindeza, que possa compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, para que mais pessoas venham ver o meu trabalho. Se vocês gostaram, me ajudem aí.